Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje eu vou ensinar uma fofura pra você! Olha gente, hoje eu sei que o vídeo é do caderninho dos bons pensamentos, mas eu tenho que desabafar com alguém! Tenho que desabafar com os meus amigos artesãs! Sei que vai ter outras pessoas que eu não tenho convívio que vão assistir também, mas vamos compactuar aqui do mesmo pensamento como é difícil, como é difícil gravar em condomínio! Gente, tem muita gente nova por aqui e assim, é muita música, é muita criança, você não consegue tirar a meleca, literalmente, sem que tenha alguém olhando o que você tá fazendo! E pra completar, o que eu fiz? Fui passar um rime, que eu sempre passo um rimezinho, né, pra vir gravar e tal! Aí eu vi um delineador, gente, um delineador! Sabe o que é delineador, né? Aquele negócio que a minha Iron House fazia assim! Falei, vou passar um pouquinho na sobrancelha! Gente, olha como que tá! Tá preto, tá na cara que eu passei um negócio aqui! Aí eu falei, gente, eu vou tirar isso! Comecei a passar cotonete, gastei uns oito cotonetes, comecei a borrocar tudo! Aí eu vou passar de novo o delineador pra ajeitar! Olha, fiquei umas duas horas nessa batalha aqui! Falei, eu vou assim mesmo! Porque pra quem tá falando de meleca, né, gente? Uma sobrancelhazinha assim não faz diferença, né não? Ai, eu ando perdendo totalmente a dignidade nesse canal! Já cantei Frozen, tô falando de meleca! Até os... Você sabe que hoje começa os dez dias, né? Que a gente vai ter dez dias de aula aqui no canal! Então, até o décimo dia eu já falei sobre... Pum! Já falei... Ai! Quero nem saber, hein? Olha só esse caderno, gente! É o nosso caderno dos bons pensamentos! Tudo que eu cortei agora não pode entrar nesse caderno, né? Eu fazia isso daqui antigamente! Aí eu falei, eu vou levar pras meninas lá no canal! Claro, fazia bem mais simples, aproveitava outros cadernos da época da escola, né? Mas até um ano, mais ou menos, um ano atrás, eu ainda fazia! Perdi esse hábito e falei, eu vou levar pras meninas que eu vou recuperar esse hábito que eu tinha! Que é o seguinte, o caderninho dos bons pensamentos... Olha o otimismo! Olha o otimismo! Porque eu agora estou trazendo o quê? Um caderno grosso! Porque eu sou otimista que vai ter muitos bons pensamentos aqui! Então, esse caderno é o seguinte... Eu separava com clipes, mas hoje eu botei ele mais bonito pra trazer, pra você fazer... Bem bonitão! Que é separando em três! Porque uma parte eu deixava pros salmos, a outra parte pra uma frase, uma sacada... Uma frase motivacional, alguma coisa assim... E a outra parte pra coisas legais, que tivessem acontecido no dia, uma viagem... Até uma coisa no dia a dia mesmo, alguma coisa legal! Isso é interessante porque a gente acaba reforçando aquela questão da gratidão! Essa palavra tá muito banalizada, usam essa palavra pra muitas coisas... E perde um pouco, assim, o seu valor, né? O valor real! Mas esse exercício, vamos chamar assim, né? De usar o caderninho dos bons pensamentos... Ele te estimula, né? A questão da gratidão, porque você percebe que você é muito mais rica do que você imagina! E geralmente fazia, assim, umas duas horas antes de dormir... Se você é muito preocupada, muito agitada... Você parar, pelo menos, umas duas horas antes de dormir... Pra escrever um salmo, um bom pensamento ali... Uma frase motivacional... Você vai dormir até, né? Com aquela vibe ali do que você acabou de escrever... Então é muito legal! Eu tô recuperando agora essa minha prática e tô trazendo aqui pra você! Então, bora lá pra aulinha? Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a caneta permanente preta... Que eu uso... Ou é essa, ou da CIS, que tem essa daqui, ó... Tá? É o que tiver lá na loja... Ela tem a ponta 1.0 e a ponta 2.0... E aí eu fiz com a 2.0, tá? Com a mais grossa, você faz os detalhes e depois a gente vai colar... Mas antes, eu vou fazer aqui pra vocês o lacinho do clips... Tá? Vai estar o molde pra você... Só pra exemplificar aqui pras meninas que estão começando no artesanato... Talvez tenha dúvida de como monta, né? Então a gente sempre prioriza a cola instantânea... Que ela vai dar um acabamento melhor na sua peça... Então um eu coloquei pra lá, ó... O outro eu coloquei levemente por cima... E eu vou colar esse daqui por cima assim... A cola que eu uso é a número 2, tá? Da Almata... Ela tem o cheiro reduzido... Sabe esse cheiro de cola instantânea? O cheiro dela é reduzido... Então eu super recomendo pra você... E aí eu vou usar esse clips daqui... Que ele é um pouco maior... Tá? É um clips palito... Ele é um pouco mais alto... Vou pegar aqui um normal pra vocês darem uma olhada... Ó... Perto de um normal... Como é que ele é bem mais altinho, tá vendo? Aí eu posicionei... Colei... Pra dar um acabamento aqui... Eu vou colar por cima... Um retalhinho do EVA amarelo também... Pode ser um coloridinho pra ficar... Dar uma gracinha a mais... Vai ficar assim, ó... E aí eu vou repetir a mesma coisa com os outros dois... Ó... Fiz os três... Então aqui a minha linha de raciocínio foi o seguinte... Uma ser estampadinha diferente... Das outras duas de poar... Então vai ficar assim no caderno, ó... A diferente no meio... Agora... Bora montar aqui a bonequinha... Esse daqui, ó... É o rosa da linha Neon... Como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio com um pouquinho de cola... Só um pinguinho de cola, tá? E aí eu vou dar uma beliscadinha... Pra esse... Esse meio aqui... Ele colar... Esse daqui é o rosa Neon, ó... Dá pra perceber que atrás ele é diferente, tá? Lá do Magazine do EVA... Lembrando que o link da loja do Magazine do EVA... Fica aqui embaixo na descrição do vídeo... E os EVAs esses estão cheios de desconto... Se você ainda digitar... O cupom de desconto COSESDA NAT... Tudo junto... Em maiúsculo... Igual eu tô botando aqui pra vocês agora... Você ainda leva 5% de desconto... No valor total da sua compra, tá? Então os EVAs decorados mais baratos que tem... É lá no site do Magazine do EVA... Eles são fabricantes de EVA... Então tudo lá tem um preço bem bacana... Tá? Ó... E aí vai ficar assim... A gente vai finalizar aqui em cima... Com a tirinha... E aí pra fazer o brinquinho dela... Eu vou usar chatom... Esses chatons que eu uso... É da Arte Ponto... Eu ganhei lá do Fitas Progresso... Coloquei tudo aqui dentro, ó... Me sinto rica, né gente? Me sinto cheia dos tesouros... Dá uma olhada... Aí eu despejei todos os pacotinhos aqui dentro... Deixa eu ver se esse azul aqui vai ficar legal... Acho que vai... Vou usar o azulzinho... Já colei o EVA glitter no caderno de uma vez... Porque é o seguinte... É muito fácil... É só a gente abrir o caderno... E usar a própria capa como molde... E é só arriscar no EVA, né? E vai ter o molde certinho... Pra fazer a capa... Eu não coloquei nada aqui... Não tirei... Pra poder fazer a capa aqui dentro... Porque é um caderno muito grosso... Então eu vou deixar assim mesmo... E agora eu vou usar um novelinho de lã... A gente vai fazer um pompom... Eu vou dar aqui 30 voltas, ó... Ó... Aí agora a gente aperta bem aqui... Pra ficar bem fofinho depois... Tá? O segredo é a gente dar uma boa apertada aqui no meio... Reforcei mais uma vez... Agora eu vou tirar... Olha que fofo... Fica bem pequenininho... Fica mini, né? Se você quiser pode colocar... Nos clips menores, ó... Fica muito bonitinho também... Mas esse daqui a gente vai colar na roupinha da nossa boneca... Agora eu vou usar as fitas número 5, ó... Tá? Vou cortar aqui uma pra mostrar pra vocês... A gente vai usar também o isqueiro... Pra poder cortar... Pra poder... Queimar a pontinha... Não vou ficar medindo não... Que depois aqui na hora eu corto... Pra ver quanto que vai ficar... Tá? Agora eu não vou usar o isqueiro... Eu vou colocar dobradinho... Assim... Enfio por dentro... Enfio por dentro... E puxo... E aí eu corto aqui... Ó... Tá? Puxa bem pra esse daqui não desfazer... Esse nó não desfazer... E aí aqui eu vou queimar a pontinha... Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou de dois em dois... Vou pular... Agora eu fiz nesse aqui da ponta... Eu vou pular esses dois... E o próximo eu vou colar aqui... Colocar aqui... E aí eu colocando aqui... Eu pulo esses dois... E o próximo eu coloco aqui... Até eu chegar ao final... Ó... Coloquei todos... Não esquece de queimar a pontinha, tá? Por causa do... Pra não desfiar... E aí eu coloco um pra cá... Um pra lá... Um pra cá... Um pra lá... E aí fica assim, ó... Se quiser você pode preencher também todos... Todas as argolas... Fica aí até o critério... Aqui você pode colocar todos os laços de uma vez... Ou se você quiser... Já deixa separado por tema... Salmos... Frases motivacionais... Textos... Alguma coisa assim... E você separar o caderno... Por temas... Ou então coloca um de cada vez... De acordo com o que você quiser grifar... Gostou da dica de hoje? Então você não se esqueça de deixar o seu like... E se inscrever aqui no canal... Porque hoje é o primeiro dia de dez... Que nós estaremos aqui... Dez dias direto... Tá bom? Só que eu vou te lembrar o seguinte... Eu vou gravar de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo eu não vou estar em casa... E eu gravo praticamente simultaneamente... Na hora de editar... Eu não consigo fazer várias gravações e guardar... Então eu gravo no mesmo dia... Edito no mesmo dia... E no final de semana eu não vou estar aqui... Então eu vou trazer as dez aulinhas... Divididas em dia de semana... Tá bom? Amanhã, apesar de ser feriado... Né? Terça-feira... Eu vou vir também aqui para o canal... Mas eu vou gravar tipo... Oito horas da manhã... Na hora que está todo mundo dormindo... Vou acordar todo mundo... Tipo... Olá! Bem-vindo ao seu canal Coisas da Nath! Vou acordar todo mundo falando isso... Revoltei! Então é isso, gente... Não se esqueça que os moldes estão para você... Lá no Facebook Coisas da Nath... E também no blog Coisas da Nath... Os links estão aqui embaixo... Na descrição do vídeo... Um beijão e até amanhã, hein? Beijão! Tchau, tchau!